Esta é a rua da Misericórdia do Jardim Bom Pastor, local onde uma residência foi alvo de disparo de arma de fogo. Nós estamos aqui nesta residência, local onde pessoas teriam jogado pedra para atrair a atenção das pessoas que estavam lá dentro daquela casa, nos fundos, e quando uma das pessoas que moram aqui saiu na janela para ver o que estava acontecendo, acabou recebendo um disparo de arma de fogo que acertou o braço do mesmo. Segundo informações, os elementos, após dispararem a arma, foram embora. Está aqui o Rudinei, morador da residência, que teve o cunhado alvejado por esse disparo. Rudinei, você desconfia por que motivo atiraram no seu cunhado? Não, não desconfio de nada porque até ele mesmo não tem passagem por nada, é uma pessoa que trabalha bem. Ontem chegou a noite, eu não estava em casa, e quando a minha mulher ligou para mim, falou assim, para mim, vim buscar um negócio para ela aqui em casa. Quando eu cheguei aqui, o meu cunhado estava baleado já, ele falou que jogaram a pedra. Quando eu entrou dentro de casa, eu já vi a pedra lá dentro de casa, eu acho que com certeza foi para chamar a atenção, para sair alguém para fora, como eu não estava aqui, ele saiu, ele abriu o vitro, ele foi alvejado. Essa pessoa informou aí que pessoas armadas invadiram a residência, e não sabemos ainda, estamos investigando, se foi por um susto que os assaltantes acabaram efetuando esse disparo, porque a pessoa quando ouviu, ela acabou se identificando, acabou aparecendo para esses assaltantes. Checamos aí também os antecedentes da pessoa que recebeu esse disparo, uma pessoa que não tem envolvimento com atividade ilícita, então acreditamos que isso tratava-se de uma situação de roubo, onde esses marginais acabaram se assustando com a presença do morador, e efetuando o disparo que acabou atingindo essa pessoa. Foi socorrido, encaminhado ao Hospital Metropolitano, e as informações que nós temos é que a pessoa passa bem.